Fala pessoal, 10 cooperados da ONG Sem Fronteira começaram a recolher material reciclável no centro de Santos. Eles vão pilotar triciclos com caçambas, recolhendo recicláveis deixados por comerciantes da região. A iniciativa faz parte do projeto Recicla Centro da Prefeitura de Santos. E sábado tem carna bonde no Centro Histórico de Santos. A festa completa 18 anos com o tema Turistas no Bairro Chinês. A partir das 11 da manhã, milhares de foliões vão se concentrar na Praça Mauá. A festa tem desfile pelas ruas do centro, além de fantasias, alegria e muita descontração. Até a próxima pessoal!